Música Meu nome é Simone, eu sou militante do MAB, trabalho auxiliar de serviços de educação básica e eu vou estar participando dessa luta do dia 31 de outubro ao dia 5, enquanto que a gente vai encontrar aqui em Mariana, para fazer a denúncia porque a minha filha está doente por causa dos rejeitos da lama. Até ontem ela estava internada com infecção respiratória comprovada por exames, laudo médico e ela está doente por causa da lama da Samarca. Música